Olá, Aris! Eu tô preparando aqui o tomate que vai no meu molho. Eu tô usando esse aparelhinho que é muito prático. Já mostrei algumas vezes, vou mostrar de novo. Vale muito a pena comprar. Comprei na 25 de março. Paguei apenas 20 reais na 25 de março. Olha que prático. Coloquei aqui o tomate cortadinho. Só pegar, só levar, deixar. E ele bate rapidinho, rapidinho. Vamos ver? Olha lá. Já tem um pouco aqui. Vamos despejar aqui e fazer mais. Agora num recheio pra colocar na minha pizza. Eu já tenho o alho e a cebola dourada. Agora chegou a hora de colocar o frango desfiado. Vamos mexer até ele ficar sequinho. Agora que ele ficou sequinho, eu tô colocando o tomate. Eu prefiro colocar o tomate fresco. Fiz até um vídeo aí, o vídeo anterior. Como eu faço o tomate. Vamos aproveitar pra colocar uma pitada de sal. Misturar e deixar ele cozinhar. Agora que ele está misturadinho, eu vou tampar e deixar ele cozinhando pra reduzir. Agora que o molho reduziu, eu tenho aqui palmito, milho e ervilha. Vamos colocar? Prontinho. Aqui está o nosso molho. Agora é só rechear a pizza e ser feliz. Lembrando que esse molho dá também pra fazer lasanha. Só que pra lasanha, eu sugiro que coloque uma lata de leite condensado. Uma lata de leite condensado, não. Uma lata de creme de leite. E mistura, mistura, mistura. Até o creme de leite cozinhar. Depois, só fazer a lasanha, fica incrível também, tá? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí.